Olá pessoal, tudo bem? Depois de 84 anos eu voltei com um vídeo de tutorial aqui no canal. Depois de tanto me pedirem nos comentários pra eu postar como é que fazia os acordes, as batidas, não sei o que. É um negócio difícil de explicar por comentário, tá gente? Então estamos aqui no vídeo e eu vou ensinar vocês como tocar. Gostava tanto de você, do Tim Maia. Então se você quer aprender, já se acomoda e vamos lá. Os acordes podem ter nomes difíceis, mas eles não são tão complexos assim. Mas é claro que se você tá aprendendo agora, se você pegou o seu player hoje, talvez você não consiga tocar essa música logo de cara. Então eu sugiro que você procure outro tutorial que seja um pouco mais fácil aqui no canal. E é isso. Mas se você já toca há algum tempinho, vem comigo que eu vou ensinar como é que faz. Os acordes que a gente vai precisar pra tocar essa música são... Dó com sétima maior. Ré menor com sétima. Mi menor com sétima. Sol com sétima. E só pra finalizar a música, aquele último acorde, só pra acabar o Dó. A batida dessa música vai ser... Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima e pra cima. Então são três vezes pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo e duas pra cima. Fazendo devagar vai ficar assim. E aí na música vai ficar assim. Eu sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, e da solidão, quem me importa bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. E o Dó pra acabar. E é isso. Se você quiser tocar junto, o coro dessa música já rolou aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card e também na caixa de descrição. E se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, que pode ser que eu volte com mais tutoriais em breve. É isso, um beijo e tchau! Tchau, tchau!